Fala galera da Zona Leste, beleza? Estamos hoje aqui na Pizzera Janine, a melhor pizzeria da Zona Leste. Hoje é uma super esfirra de esticadinho, um dos melhores chocolates aqui, chocolate com morango, só que é esfirra de sensação. Já é sensação, já é sensação, já é sensação. Só que antes a gente vai passar o que? Auto gel, tanto protocolo de limpeza aqui. Gostaram do meu novo, a minha nova touca? Nova touca, né? Nova touca, que craquei. E agora, olha só que beleza aqui que o Elivando preparou, olha só que linda. Olha o cheiro gostoso de morango aqui, é a super esfirra de sensação da Pizzera Janine. A melhor pizza, a melhor esfirra, o melhor chocolate, o melhor em tudo, os melhores atendentes e os melhores clientes que são vocês, nossos clientes amigos aqui. Olha só que delícia, vamos fazer a degustação, vamos provar? Rapaz, que delícia, hein? Hum, novidade exclusiva de Janine. É bom, hein, Elivando? Parabéns, hein? Mandou bem na porta hoje. Os pessoal da Janine, cara, é mais gostoso que Nutella. Pode comprar e comprove, ó. Hum, que sensação, hein? Hum, que sensação, hein? Um... Hum...